Nessa aula eu vou começar falando sobre quais são os tipos de força. A primeira que eu vou começar aqui vai ser a força peso. Então aqui nós temos a força peso. Força peso, ela é... Vou marcar aqui antes. Ela é uma força gravitacional. Então eu vou marcar. É uma força gravitacional. Gravitacional, ok? Exclusivamente atrativa. Então, vou marcar aqui também. Ela é atrativa. Então é de atração, ok? Essa força gravitacional, Newton falou para nós que massa atrai a massa. Por exemplo, aqui existe o planeta Terra. Vamos pensar que aqui fosse a Terra. E a Terra tem uma massa, massa M grande. E em volta dela eu vou colocar um objeto. Eu, vocês, um lápis, uma caneta, uma pedra e assim vai. E com a massa Mzinho. Massa atrai massa. Portanto, essa força que a Terra aplica nesse corpo, puxando para o centro, ó. Para o centro da Terra. Isso aqui é chamado de força peso. Se esse objeto estivesse em uma outra posição, tipo aqui, ó. Para onde ele iria apontar o peso? Sempre apontando para o mesmo lugar. Sempre apontando para o centro da Terra. Então aqui estaria o peso. Se eu colocasse o objeto nessa posição aqui embaixo, para onde iria apontar a força peso, ó. Na mesma, no mesmo sentido. Sempre para o centro da Terra. Então aqui seria o peso desse corpo. E assim por diante. Tá certo? Então força peso é uma força gravitacional de atração. Ela é atrativa. Quando que existe? Quando eu tenho duas massas. Quando eu tenho duas massas. Porque massa é atraída por massa. Qual é o módulo dessa força? Vamos falar de módulo. Módulo do peso. Pessoal, módulo. É como que eu calculo o peso de alguém. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos deixar bem claro, hein. Peso e massa são coisas diferentes. Então, ó. Peso é diferente de massa. Mas, como eu disse, peso é uma força gravitacional. Massa é a quantidade inércia de um corpo. Então são coisas diferentes. Ok? Então nós temos essa equaçãozinha para calcular o peso de um corpo. O peso de alguém. Eu pego essa massa desse alguém. Vou marcar quem que é esse m. Isso aqui é a massa. Então eu marco aqui a massa. E esse aqui é a aceleração. A aceleração da gravidade. Cada planeta possui a sua aceleração da gravidade. Ok? Por exemplo, a Terra possui uma aceleração da gravidade. 9,8 aproximadamente. Júpiter possui outra aceleração da gravidade. E assim por diante. Tá certo? Agora, antes de falar um pouquinho dessa aceleração da gravidade, da Terra, como também dos outros planetas, eu vou falar porque peso é uma grandeza vetorial. Tá certo? Se é uma grandeza vetorial, precisa de um módulo. Módulo é aí usando a equação. Qual é a direção e o sentido? Então o que eu vou mostrar para vocês agora, nessa... Aqui, ó. Eu vou mostrar. Vou falar um pouquinho sobre a direção e o sentido. Melhor. Pegar essa daqui. Então agora eu vou mostrar a direção e o sentido. Do peso. Então vamos lá. Direção. A direção... Da força peso. É chamado radial. Por que radial? Vem de raio, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Sempre chegando no mesmo lugar, que seria o centro. Qual é o sentido? Sentido aponta para o centro. Aponta para o centro. Ok? Então aqui nós temos a terra. Por exemplo, a aceleração da gravidade da terra sempre vai apontar para o centro da terra. Ok? Foi convencionado, tá? Foi convencionado, tá? O seguinte. Foi convencionado que sempre quando alguma coisa apontar para o centro, nesse caso aqui, seria negativo. Então quer dizer que eu posso afirmar, se alguém um dia lá no vestibular falar para vocês que a aceleração da gravidade da terra, tá? É menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você vai falar que é verdade. Por que isso? Porque aponta para o centro da terra. Beleza? Sempre vai apontar. E se nós convencionamos, como eu falei para vocês, que se aponta para o centro, é negativo. Então o G da terra é negativo. Professor, a gente vai ter que usar 9,8 no vestibular. Pessoal, vocês vão usar o que ele pedir. Se ele pedir para vocês usarem 9,8, você usa. Geralmente, manda aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Para a terra. Professor, cada planeta possui uma aceleração da gravidade? Sim. Cada planeta possui uma aceleração da gravidade. Uns maiores, outros menores e assim por diante. Vou mostrar aqui agora, só para vocês terem... Não precisa ficar decorando, ok? Não precisa decorar, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. A aceleração da gravidade da terra, vou marcar aqui, da terra, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente aproxima isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Se você pegar o G de Vênus, ok? O Gzinho de Vênus vale 8,9 metros por segundo ao quadrado. Se você pegar o G do Sol, olha só, o Sol tem a aceleração da gravidade? Tem, todos os corpos têm. Vale 274 metros por segundo ao quadrado. Só para você ter noção do tamanho que é. Vamos ver o da Lua. O G da Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. E assim por diante. Marte 3,7, Júpiter... Vamos marcar aqui o G de Marte. De Marte, ó... De Marte vale 3,7 metros por segundo ao quadrado. Já coloquei todos os corpos aqui. Júpiter. Júpiter é grande. Vale 24,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então isso aqui é para você ter uma noção que cada corpo, cada planeta, cada astro, né? Não precisa ser só planeta. Possui uma aceleração da gravidade. Vou fazer um exemplo com vocês. Eu queria que você imaginasse uma criança, um menino, com massa de 50 kg. Ok? Então nós temos aqui um menino com massa de 50 kg. Vamos calcular o peso desse menino na Terra. Então eu pegaria a massa desse menino vezes a aceleração da gravidade. Na Terra. Pega a massa dele, que era 50, vezes 10 aproximadamente. O peso dele vai dar 500 N. Agora eu queria que você imaginasse o seguinte. O mesmo menino, não na Terra, e sim em... sei lá... em Júpiter. Pode ser? O peso dele em Júpiter. Vou pegar a massa... G. Pessoal, qual que é a massa dele em Júpiter? A mesma da Terra. Ok? A massa não varia. A massa continua sendo a mesma. Claro que aqui eu vou colocar em Júpiter, eu coloco 24,8. Fazendo esses cálculos aqui, dá 1240 N. Ok? Só vou dar uma confirmada aqui. Talvez eu estou colocando os valores. Mas, é isso aí, pessoal. Coloquei 50 vezes 24,8. Isso dá 1240 N. Ok? Esse vai ser o peso do corpo em Júpiter. O mesmo menino que na Terra pesa 50, em Júpiter o peso dele é de 1400 N. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Sobre força, peso. Beleza? Até mais!